Crianças, tudo bem? Hoje, Projeto da Escondida é tão pouquinho. A Projane do Instituto Anjo Solidário Sem Algodão Doce está aprontando das suas. É que hoje eu quero contar uma história especialmente para vocês. A história é Todas as Cores. Ah, Projane, vamos hoje ver a história de cores? E quem é esse aí? Esse aqui é o nosso amigo Camaleão. É a história com ele. E a Projane vai deixar ele bem olhando para vocês, para vocês poderem ver a história dele como é linda. Tá bom? Combinado? Vocês estão aí prestando atenção? Então, vamos lá! Olha ele aqui, ó! Isso, amigo Camaleão! É o nosso amiguinho Camaleão. Um belo dia na floresta, amanheceu o dia, e o Camaleão levantou todo feliz e falou assim, Bom dia, sol! Bom dia, floresta! Bom dia a todos! Foi até uma árvore, pegou aquela folha com aquele orvalho que juntou, sabe? E dentro daquela folha, aquela água gostosa, lavou o rosto e saiu para passear, todo feliz. Mas antes, ele vestiu a sua roupinha rosa e saiu todo feliz. A roupinha rosa era a que ele mais gostava. Ele gostava muito de vestir o rosa, crianças. E andando pela floresta, muito feliz, muito feliz, ele encontrou o professor Pernilongo. É, criança, ele encontrou o professor Pernilongo. E o professor Pernilongo, que tocava violino na orquestra florestal, já foi logo falando assim, Hum, que cor mais feia, mais desbotada. Ah, eu não gostei desta cor. Ai, ele ficou se olhando e falou assim, Ah, com certeza! A melhor cor é a cor azul. Azul, azul da cor do céu. Ai, o camaleão ficou azul da cor do céu. E, claro que ele ficou muito feliz, né? O professor. E ficou falando, Agora sim você tem uma cor linda. E ele ficou com a corzinha azul. Saiu mais uma vez para passear, todo feliz, dando bom dia para todos que encontrava no caminho. Encontrou quem, crianças? O Sabiá Laranjeira. Pois é! Na hora que ela olhou para aquela cor, ela já foi logo gritando, Ai, que cor mais feia, mais sem brilho. Ai, ele ficou olhando, Bom dia, Sabiá. Ela, ai, a melhor cor é a cor alaranjada. Ai, alaranjada. Fica até dourada. Ai, o nosso amigo, camaleão, mais uma vez, foi lá e ficou da cor que seu amiguinho queria. Ficou na cor alaranjada, na cor laranja. E seguiu o seu caminho. Continuava feliz, mas já começando a se preocupar, porque ele estava sempre fazendo o que as pessoas gostavam, mas parecia que nada estava agradando ninguém. Bem, na praça da floresta, quem ele encontra? O Senhor Louva-A-Deus, junto com toda a sua família. E o Senhor Louva-A-Deus é um homem muito sério. E sabe o que ele falou, crianças? Olha, ele falou, Que cor escandalosa! Como ela chama atenção! Ela é ofuscante! Aí, o camaleão respondeu, Bom dia, Senhor Louva-A-Deus! Ele é a cor bonita mesmo, é a cor verde, verde da cor da floresta. E lá vai o camaleão, mais uma vez, mudar de cor. E aí, ele ficou verdinho. E ele continuava andando, e andando, e andando. E ele ia encontrando os amigos no caminho. E cada um ia pedindo uma coisa, falando para ele mudar de cor. Olha só, crianças! Ele mudou do rosa para o azul. Quem lembra? Não foi isso que ele fez? Ele mudou do rosa para o azul. Depois, do azul, para o laranja. Não foi isso? É, Projane, foi sim. E depois do laranja, foi para que cor? Para o verde. Olha como ele está trocando. E do verde? E do verde? Ele fez o que do verde? Criança, estou esperando. Ele foi para o encarnado, criança, para o vermelho, para tentar agradar, continuar agradando. E do vermelho, ele foi do branco para o preto. Ah, crianças, e nada agradava ninguém. Ele chegou a ficar roxinho. E depois ele ficou amarelinho. Mas já estava cansado daquela vida de ficar mudando de cores. Resolveu voltar para sua casa, pois ele saiu de lá tão feliz que é o período que ele mais ama, que é a primavera. Ele estava tão feliz, crianças, mas tão feliz. E os amiguinhos deles foram desanimando. É, crianças, eles foram deixando ele chateado e triste. Quando ele chegou em casa, crianças, ele pegou, tomou seu banho, deitou lá na caminha dele e começou a pensar assim. Nós não podemos agradar ninguém. E nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Aí, ele começou a falar assim. Alguns gostam de farofa. Outros preferem farelo. Uns querem comer maçã. Outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato. Tem quem goste de chinelo. E se não fosse todos esses gostos, o que seria do amarelo? Ele dormiu, 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 dormiu. Aí, ele acordou. Quando ele acordou, ele fez a mesma coisa. Foi lá, tomou seu banho, lavou seu rostinho com a água do orvalho, deu bom dia para a natureza, todo feliz. E sabe o que ele fez? Vestiu a sua roupa na cor que ele preferia, que era a cor rosa. E saiu para caminhar na floresta. Ah, o primeiro bicho que ele encontra é o sapo. Aí, o sapo fala, Ai, que cor mais feia, desbotada. Ele é... Na cor verde seria melhor. Não, meu amigo. Bom dia para você. Mas dessa cor, gosto eu. E eu vou continuar com a minha cor. E tenha um bom dia, meu amigo. A partir daquele dia, crianças, o nosso amigo Camaleão só trocava de cor quando ele queria nunca mais para agradar ninguém. Porque vocês viram? Nada agradava ninguém. Cada um queria uma cor. E todas as cores são importantes. Gostaram da vivência de hoje? Ai, pô, Júlia, eu gostei muito, tá? Então, aguarda que eu vou levar ela lá para o seu algodão doce para a gente contar de novo e vocês poderem tocar, tá bom? Tchau, crianças. Tchau, meu amiguinho. Tchau, meus amores.